E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Ativistas da democracia em Hong Kong pressionam o Japão a reconsiderar a visita do presidente chinês. Desculpem, gases. Um trio de proeminentes ativistas pró-democracia de Hong Kong instou o Tóquio a repensar uma visita de Estado programada pelo presidente chinês Xi Jinping ao Japão, enquanto a comunidade internacional continua a expressar críticas contundentes ao plano de Pequim de impor diretamente leis de segurança nacional à cidade como parte de sua repressão à decidência de lá. Nós, três pontinhos, esperamos que o primeiro-ministro Shinzo Abe e o governo japonês possam pensar duas vezes se realmente precisam convidar o presidente Xi para o Japão, disse a ativista Agnes Shaw durante uma entrevista coletiva online criada na quarta-feira pelo Clube dos Correspondentes Estrangeiros do Japão em Tóquio. Shaw acrescentou que o momento pode não ser muito apropriado, considerando como a situação dos direitos humanos em Hong Kong está sendo criticada pela comunidade internacional. Hong Kong viu vários meses de protestos e confrontos pró-democracia, iniciados inicialmente por um plano para permitir extradições para o continente governado pelo comunismo. Os confrontos provocaram ampla condenação por parte dos governos ocidentais, embora o Japão tenha sido mais sutil com suas críticas, claro. Teor político, como é que se diz assim? Sem a política não vai haver negócios, então a galera está meio assim. A postura viu uma mudança na semana passada, quando dois grupos de política externa do Partido Liberal Democrático do Japão instaram o governo a considerar retirar o convite para Xi, redigindo uma resolução citando séries de preocupações sobre a situação no centro financeiro. É, porque é aquela velha história, se a grande maioria do mundo, entre aspas, está meio que já isolando o cara e o Japão fecha a parceria com o cara, o que pode acontecer? Muitos países podem tirar o contrato japonês por retaliação. Pode acontecer, tá? Isso aí não é descartado. A resolução supostamente pede ao governo que considere cuidadosamente se a visita deve prosseguir. A visita originalmente marcada para março foi cancelada em meio ao surto do novo coronavírus. A visita de Xi ocorrerá pouco depois de novembro, disse o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegui, em um programa de TV na quarta-feira, de acordo com o Kiodo News. Shaw, que se juntou ao colega ativista pró-democracia Joshua Wong e ao Nook Hin, nossa, os nominhos, rapaz, ex-vereador legislativo de Hong Kong, também expressou surpresa depois de mais de 100 parlamentares japoneses assinaram recentemente uma carta redigida pelo último governador da ex-colônia britânica. Denunciaram a violação flagrante da China de suas obrigações de tratado sob uma declaração conjunta sino-britânica de transferir soberania de Hong Kong para a China. O tratado estipula que Hong Kong estará diretamente sob a autoridade da China, mas que Hong Kong gozará de um alto grau de autonomia. A declaração, apresentada pelo ex-governador de Hong Kong, Chris Patter, foi assinada por 791 parlamentares de 38 países. Os três ativistas também procuraram aumentar a pressão sobre o Japão por uma área especial de preocupação para Tóquio. As ramificações econômicas das leis de segurança em meio a uma ameaça americana de sanções que despojariam Hong Kong de seu tratado especial em comércio e viagens. Bom, é aquilo que eu falo, querer meter o bedelho na política dos outros é complicado, então se você faz parte de um lado, não vai fazer do outro, não tem como fazer dos dois lados. Isso eu falo para vocês porque desde o ano passado, com a crise China e Estados Unidos, o Japão estava perdendo contratos de trabalho. Isso era fato, estava começando a haver muitos desempregos por causa disso, porque o Japão não saía de cima do muro. Aí naquela brincadeira, começou a perder para um lado, começou a perder para o outro. O presidente dos Estados Unidos começou a retalhar de um lado e a China começou a cutucar do outro também. Nessa brincadeira estava começando a haver bastante desempregos, aí nisso veio o coronavírus, só deu a facada final no Japão. Simples assim. Para quem achar que eu estou falando besteira, meu, eu peço que pesquisem, tá? Eu tenho outros vídeos também, de setembro, outubro do ano passado, que falavam sobre esse tipo de coisa que já estava acontecendo aqui no Japão. O ministro da Revitalização Econômica, Yastoshi Nishimura, disse no domingo que o impasse entre Washington e Pequim sobre Hong Kong representa um risco para a economia global, se a cidade deixar de ser um centro financeiro internacional. Estou bastante preocupado com a situação de Hong Kong, disse Nishimura. Acrescentando que o potencial de dados ao seu papel como centro financeiro poderia ter um impacto muito negativo na economia global. Reconhecendo a tradicional abordagem discreta do Japão para abordar questões de direitos com a China, Shaw aproveitou essas preocupações. Acreditamos que essa lei não seria apenas prejudicial a Hong Kong, mas também seria muito prejudicial ao Japão, pois muitas empresas japonesas e até o governo japonês mantém relações econômicas, políticas e culturais muito próximas, disse ela. Portanto, se um país de dois sistemas, independente, judicial ou estado de direito, estão sendo destruídos por Pequim, isso também seria muito destrutivo para a economia do Japão, acrescentou Shaw. Só vou fazer uma ressalva, tá? O Estados Unidos está tirando esse tipo de status de Hong Kong, por que também? Porque a China pode usar essa brecha para fazer as exportações e importações por Hong Kong. Aí, o que acontece? Os Estados Unidos cortando, ele já vai cortar essa brecha, tá? Para quem não sabe, o Estados Unidos ou a China também cortou os voos aéreos americanos para a China. Então, os Estados Unidos também, já que é assim, então cortaremos os seus voos, tá? Então, na China já está proibido, vai ser proibido, tá? Vai ser não, já é proibido as companhias aéreas chinesas de irem para os Estados Unidos. Então, é aquela velha história. Toma lá da cá, só que os caras querem evitar as brechas. Por que você acha que eles já estão cortando Hong Kong? Porque Hong Kong, querendo ou não, ela faz parte da China. E a China pode usar Hong Kong para continuar fazendo os seus negócios. E é o que os Estados Unidos não querem. Simples assim. As declarações de Shaw, que fala japonês fluentemente, vieram em um dia, antes do aniversário do massacre dos manifestantes pró-democracia na Praça de Tiananen, de Pequim. É o famoso massacre da Praça da Paz Celestial lá. A polícia proibiu, na segunda-feira, uma vigília à luz de velas em Hong Kong, marcando o aniversário, citando o surto de coronavírus, a primeira vez que o encontro foi interrompido em três décadas. A imprensa citou Le Xiong Yang, chefe do grupo que organiza a vigília anual, dizendo que os moradores acendiam na quarta-feira velas por toda a cidade. Os Estados Unidos homenagearam, na quarta-feira, os manifestantes de Tiananen. Rapaz, pensa o nomezinho. E reiteraram seu apelo para que a China responda plenamente pelos mortos na repressão de 1989. É, o troço foi feio na época, deu uma repercussão danada. Eu já era vivo, tá? Já vou falando, eu já era vivo. Então, por isso que eu sei, tá? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, também se encontrou com os sobreviventes da repressão, postando uma foto no Twitter, encontrando-se com quatro figuras proeminentes, incluindo Juan Dan, um dos líderes estudantis mais visíveis por trás das enormes manifestações pró-democracia. Lamentamos que as vítimas de 4 de junho de 1989 e apoiamos o povo da China, que continuam aspirando a um governo que proteja direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade humana básica. Desculpem pelo erro. Disse o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em comunicado. Então é isso aí, né, pessoal? Eu posto essas coisas assim pra... Por quê? Pra vocês já ficarem cientes das questões políticas, né? Políticas e econômicas. Porque essas coisas trazem consequências econômicas pro Japão? Sim, trazem. Diretamente, meu, mais direto que isso, só um coisa de burro, como é que se fala. Então, desculpe o termo, tá? Mas não tem como. Porque é pior que afeta, assim. Por isso que o Japão já estava tentando estreitar laços com outros países pra pular fora da China. Porque eu já estava vendo as inhacas que estavam pra acontecer. Além que pra tirar dependência em relação à China. Porque você viu que barrou muita coisa aqui no Japão. Porque a China parou, o mercado japonês parou. E o mercado japonês poderia ter continuado fluindo, independente da China ter parado. Mas não. A China parou, o Japão parou também. Então, meu, fiz uma inhaca danada. Aí vai ter muita gente que vai questionar. Ah, japonês, mas por quê? Porque o Japão tem mercado com outros países. Porque muitas peças vêm da China. E como a China não estava trabalhando, brecou. Aí o Japão está tentando já tomar uma contramedida já. Porque se houver algo parecido no futuro, pra não acontecer isso. Simples assim. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.